Fala aí galera, beleza? John John aqui e olha só, hoje eu vou ensinar como eu limpo meu videogame, tá? Como eu limpo meu Xbox, aqui o bonitão aqui, tá? Vou ensinar como eu limpo ele sem precisar abrir o console, tá galera? Vamos lá então. Então galera, é o seguinte. Estão vendo aí? Então, como eu limpo meu Xbox Series, mano? Eu também limpava meu Xbox One S dessa mesma maneira, tá? O que eu uso geralmente? Uso um cotonete normal, um paninho. Eu tenho um paninho separado só pra fazer isso, tá? E uma coisa que eu acho que nem todo mundo tem em casa, que é um aspirador, tá? Mas esse aspirador aqui não é meu também, tá? É da minha mãe, tá? Ela mora do lado aqui. E aí eu pego o colo emprestado pra limpar. Se você tiver algum amigo aí, ou algum parente que pode emprestar um aspirador, é muito bom, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Vai ficar bem barulhento, tá galera? Vou mostrar pra vocês como eu vou pegar aqui e vou limpar, tá? Beleza, então pra começar, vamos limpar ele aqui na parte de cima, tá galera? Eu vou limpando ele, fazendo um zigue-zague, né? Pra não perder, né? Fazendo um zigue-zague dele todinho, até lá embaixo, pra ter certeza que passou em todos, tá? Em todas as aberturas aí do console, tá? E aí depois eu vou e dou uma volta nele todo ali, né? Pra gente não perder ali também naquela frestinha aí entre a parte branca e a parte preta do console, beleza? Depois, uma coisa muito importante são as entradas que tem atrás do videogame, tá? Isso é pra qualquer videogame. Isso é bom, tá galera? Você limpar, porque muitas vezes fica com poeira nas entradas que você não utiliza. Por exemplo, se você não utiliza todas as duas entradas USB, por exemplo, elas podem ficar empoeiradas. Eu como uso, né? As duas, elas não ficam com tanta poeira sim, mas mesmo assim é bom passar ali, né? Um pouquinho o aspirador e nas laterais ali também do console, onde tem as aberturas, né? Embaixo também, ali eu esqueci, né? Eu não vi o enquadramento, não deu pra ver, mas a parte de baixo do console também tem umas aberturas ali. Você passa e no outro lado do console, tá galera? Só você ir passando de boinha, tá? Se você não tiver aspirador, não tiver como você arrumar um aspirador, você pode passar um paninho também, tá? Mas passa seco, tá galera? Ou então você passa o pano só um pouquinho úmido, igual eu vou mostrar pra limpar os pezinhos do videogame. Agora uma coisa muito importante, galera, eu vou, eu tenho o paninho aqui, né? E eu molhei ele aqui, ó, tão vendo aqui, ó, só um pouco aqui onde é que tá o meu dedo, tá? É só pra ele ficar um pouquinho úmido, que é pra você limpar os pezinhos da base do seu console, tá? Nada de deixar o pano encharcado pra você passar, tá? Porque onde que a gente vai passar o dedo, é onde é que estão os buraquinhos aqui. Então é só pra ficar úmido, que é pra você limpar aqui os pezinhos do console, tá vendo? Aqui tá cheio de poeira, olha só. Aí você passa, ó, tá vendo, ó, como é que já tá diferente dos outros? Tá bem branquinho, ó, você só vai passar aqui. Toma cuidado, tá? Pra não passar muito forte, porque esses pezinhos aqui, a gente não sabe se ele é, vai durar muito, né? Pelo jeito aqui ele parece que se você forçar demais ele pode acabar saindo, tá certo? Olha só a diferença, ó, dos dois de cá e os dois de cá, como é que já tá branquinho. Olha só, você vai passar bonitinho aqui, certo, ó? É bom você tá sempre limpando, tá, galera? Limpa pelo menos de 15 em 15 dias, pra não ficar com muita poeira, tá, galera? E aqui, ó, o meu não tá muito sujo porque eu faço limpeza dele, né? Mais ou menos assim, mais ou menos de 15 em 15 dias, tá vendo? Então ele não tá tão sujo, ele fica... Às vezes pode ficar um pouco sujo, às vezes se eu colocar a mão aqui e... Tipo, minha mão tá com poeira, né? E aí ele fica com alguma marquinha, mas aí a gente usa esse mesmo paninho e passa nessas partes, tá? Passa nessas partes onde é que tiver... Com qualquer marquinha de sujeira de poeira, sabe? Eu faço assim, assim que eu limpo, tanto o Xbox Series quanto o Xbox One que eu tinha, né? O Xbox One também fazia dessa mesma maneira, tá? E aqui, e aí o cotonete eu uso pra limpar essa parte aqui, ó, onde é que tá o símbolo, tá vendo? Que tem um relevo do nome, com paninho, dá pra limpar, mas não limpa assim tão bem, sabe? Aí eu vou e pego o cotonete, dou uma molhadinha nele também e passo assim, ó, que o algodão vai mais no fundo, né? E aí você limpa ele bonitinho, tá vendo aí? Você limpa bonitinho e seu Xbox fica branquinho de novo, cara Olha só Tão vendo aí? E aí, é aquele esquema, né? Como vocês viram lá, limpei tudo bonitinho aqui com o aspirador pra não ter o risco, né? Porque tem gente, tem gente que passa água, né? O pano com água e passa acima dos buracos Mas aqui embaixo já tem componentes do console, então não é recomendado você fazer isso, tá? E aí o nosso console já fica bonitão Sem poeira, sem perder a garantia, que é o mais, né? Que a gente tem a preocupação aí O pessoal às vezes quer limpar o console, mas tem medo de abrir pra perder a garantia, né? E eu sou um desses, então Eu só limpo assim, por fora Se você limpar com frequência Não vai ter sujeira, muita sujeira dentro do seu console, né? Se você limpar com uma certa frequência Não precisa limpar o console todo dia, né? Como eu falei, você limpa de 15 em 15 dias, mais ou menos Que vai dar muito bom pra você aí Beleza? E olha só o que temos aqui Spoiler do próximo vídeo, galera Vou fazer um vídeo só Sobre essas pilhas aqui, tá, galera? Pra vocês aí Já tem um spoilerzinho aí Então, galera Então é assim que eu limpo o meu console, tá, galera? Às vezes tem pessoas que limpam de outra forma Tem gente que gosta de abrir, né? O console Mas como eu disse Eu não gosto Não tenho vontade de abrir meu console, né? Eu acho que é errado, né? Você tentar abrir umas coisas mexendo Coisa que você não sabe, né, mano? E ainda pode acabar perdendo a garantia do seu console aí, né? E aí eu faço dessa maneira, então Uso ali um aspiradorzinho Se tiver um aspirador Se tiver de um amigo aí É muito melhor você usar, tá, galera? É o seguinte Eu tô pensando em fazer Como é que eu limpo aqui o meu controle O que vocês acham? Se vocês quiserem Eu trago também, tá? Também não é muito difícil, tá? Porque eu acho que vai ter gente Que vai ter curiosidade Sobre essas Essas linhas aqui, né? Enfim Digam aí se vocês vão querer Que eu traga do controle também, tá? Pra quem estiver pensando aí Em comprar o seu Xbox One Ou o seu Xbox Series Temos link aqui na descrição, tá? Quem estiver pensando em comprar um controle também Lá na Amazon Lá na Amazon tem uns descontos bacanas lá E você comprando pelo link do canal Você vai estar ajudando aí Na criação do nosso conteúdo Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir até aqui Valeu E tchau, tchau, galera E tchau, tchau, tchau